E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe, conhecido como L1, como vocês preferirem. E hoje a bordo do querido Corso Indy 1997, domingo, agora são 1h14 da tarde. E para quem é da região, provavelmente já deva ter reconhecido, aqui é o famoso BR da Avenida Europa, galera. Olhem só que golfe bonito, esse daí é um High Line pelo jeito, por conta da saída de escape dupla, porém somente do lado esquerdo, galera. Fica até de dica aí, creio que para quem curta carro e principalmente Volkswagen, deva saber, né? Pois bem, galera, por conta do horário, não sei se teremos tanta sorte assim, mas como de praxe, né? A ideia do rolezinho, bater um papo com vocês, tentar flagrar algumas naves, por mais que o horário não esteja tão convidativo assim, porque 1h15 da tarde de um domingão, via de regra, a maioria das pessoas estão almoçando ou indo almoçar, né? Ó, já almoçaram, né? Porque cada pessoa aí tem um horário, um ritmo um pouco diferente. Confesso que o pessoal lá de casa, valem só, 458, nossa, o novo Aston Martin, que coisa sensacional, galera. Tenho que pegar um dia com mais tempo para dar um rolezinho aqui, passando por essas concessionárias e compartilhando com vocês essas beldades. Então, continuando, o pessoal de casa, eu mesmo, de domingão, a gente costuma almoçar umas 3 da tarde, 4 horas. A gente tem um horário um pouco desregulado, né? Porque nós costumamos acordar um pouco mais tarde no domingão, porque, querendo ou não, a semana toda acordando cedo, tem que ter um dia aí para acordar no automático, né? Mas hoje não foi assim, porque eu saí um pouquinho mais cedo para dar um rolezinho de carro, aproveitar os eventos aí que teve hoje. Olha, são Fusquinha, placa preta, duplinha de Corsa, um outro Corsa ali também, galera. Olha aqui na esquerda, um esquartão, os spotters ali, tirando foto. Fusquinha muito simpático, galera, vou jogar aqui na direitinha para deixá-lo passar aos jaques. Galera, como vocês... Ah, bonitinho, hein? Como vocês viram aí no canal, eu gravei o T40, agora eu quero tentar gravar algum elétrico. 992! Se não tivesse um 992 passando aqui na Avenida Europa, algo de errado não estaria certo, né? 718, nossa, galera. 488. Coisa linda, hein? Esse carro é fantástico. Roncão. Turbo. Coisa fina. Anda muito mais que a 458. Só que a 458 ainda tem aquela era do aspirado, né? Aquele ronco, aquela sinfonia toda. Ó, um Peugeot RCZ, galera. É um carro bem difícil de se ver. O legal é que ele tem um design bem diferenciado. E o motor THP, relativamente comum, 1.6 turbo e dá pra fazer algumas receitinhas. Então é um carro diferente que chama atenção e ao mesmo tempo é tranquilo, né? Observando-se os probleminhas crônicos que as pessoas já estão acostumadas a verem no THP, galera. É, hoje está mais tranquilinho, a galera está até isso aí, tá? C63. É engraçado, porque essa geração do C63, dependendo, claro, se não estiver esgotando, dando aquela acelerada com a belíssima sinfonia, dependendo do setup, às vezes você fica meio assim, pra saber se realmente é um C63, sei lá, umas 300, C60, 80, né? Ó a uninha, galera. Nossa, estacionaram bem aqui hoje. Não sei, nem se pode estacionar aqui. Ah, tem horário, segunda sábada. Ó, Audi e Tron. Nova M135. Bem, pessoal, depois de alguns minutinhos parado no trânsito ali por conta dos carros estacionados na avenida, vamos fazer, ó, tem só a Civic SI FA5. Ó, retorno na Avenida Europa. Olhem só aquela duplinha ali, galera. Ó, nem deu tempo de ver o que era, provavelmente uma CLA45. Ó, duplinha aí, galera. De quadrado turbo. Ó, tem mais um ali, um Voyage. Ó, na verdade são quatro, né? Quatro quadrados. Só que pelo que eu vi, esses dois aqui, pelo menos na hora que eles passaram por mim antes, do início da gravação, eles estavam juntos naquele golzinho prata ali. Tem até o escape saindo do capô. O cheirão de etanol queimado, galera. Esses daí não dá nem pra brincar, né? Não dá pra brincar mesmo. Esse daqui eu não sei, acho que esse aqui é aspiradinho, normalzinho. Gol Copa, ó. Paraty bem bonitinho, hein? Eu gosto de Paraty, galera. Ó, mavecão. Quatro portas. Difícil de se ver. Desci um pouco o vidro aqui pra vocês ouvirem aí. A sinfonia do AP 3,5. Essa X5 nova tá fantástica, galera. Gigantesca. Parece um apartamento andando. Cadê a estincadinha? Eu acho que eles vão parar. Vamos lá. Vai lá, hein? Esse daqui tá maldoso, hein, galera? O Voyageão com a mangueira ali também, hein? O Surge Tank já entrega. Ah, isso é um barco, né? Diferente, né? Eles vão parar. Por isso que eles diminuíram aí na tocada. Puntataco. Confesso que eu estou sentindo falta do... Escapezinho aqui no carcinho. Pra ouvir essas reduções. Os queridíssimos puntatacos, galera. Assim com o escapezinho original dá mais pra ouvir o ronco da indução e tudo mais do que propriamente do escape, né? Porque fica muito baixinho. Olha a pastinha que bonitinha. Esse aqui com o pé, ó. Esse Jeep é um tratorzinho, galera. Nossa, esse Mustang é lindo demais. Back 1. Nossa, esse Mustang ficou lindo, galera. Essa configuração dessa cor é bem bonita. Mas aquele azul. Nossa, aquele azul do Mac 1 ficou fantástico. Lindo demais. Mas se eu tivesse grande, hein? Esse teria uma vaga na minha garagem fácil, fácil, fácil. Será que ela tocada... Nova, hein? Olha o que eu vi ali aqui por dentro. Uma mistura de tecnologia com raiz ainda. Um 992 Cabriol, né? Não pegamos ninguém no acelerador hoje, hein, galera. Olha o A3, ó. Esse A3 é bem bonitinho. 8V, CD. É um carro bem bacana de esteiro também. Principalmente o 2.0. O 2.0 virou um canhão. Mesmo o motor do GTI, o EA888, galera. Tem algo vindo por aí. Esse daí, um 4, tá roncudinho. Vou levar vocês até o... Ah, umas 2, 3, 5 ali atrás. Não tinha visto. Foi bonito. Vou levar vocês até o Barandinha. E finalizo o vídeo por lá. Vamos ver se encontraremos mais alguma lasanha. Na beldade, lá sempre tem alguma coisinha, galera. Mas tem uma coisinha solta aqui fazendo barulho do banco. Na parte do extintor, aquela alcinha, presilha que segura ele. Inclusive, eu tenho que até ver a validade desse extintor. Sempre bom ter, né, galera? Ainda mais em carrinho antigo, fuçadinha. Tem que ficar sempre de olho. Tá arrumando. Filtreira quente. Esse aqui é o filtrão cantarolando, minha gente. Nossa, o buracão. Bem na saída ali. Olha, um Fusqueta. Fuga Porsche, né? Nossa, aqui tá ruizinho. Tem um Coralão vindo forte. Vamos passar mais devagar. Hoje não tem nada, 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 nada. Um Porsche bananeira só. É, galera, tá fraquinho hoje. Eu acho que é por conta do horário, né? Realmente a galera costuma fazer esse tipo de rolê um pouco mais cedo. Pra depois chegar, almoçar em casa tranquilão e depois descansar no bingão, né? E é isso aí. Certo, então. Pra quem não é inscrito no canal, considere se inscrever. Pra quem não me segue no Instagram, siga lá, arroba alipax, lugar do i, é o número 1. E até o próximo vídeo. Valeu e falou. Fiquem aí com este caos. Fui. 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 Fui.